Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazone e no vídeo de hoje vou trazer uma ação querida por quem vos fala aqui, uma BDR no caso. Vamos falar sobre Aura Minerals, que anunciou o dividendo em dólar, que tem ali aproximadamente uma proxy do que pode vir para o câmbio já convertido para nós, detentores das BDRs. Então vou falar sobre esse yield que está na tela para vocês de quase 4%, aproximado, porque temos o câmbio no dia específico para a conversão. Vamos falar sobre múltiplos, vamos comentar um pouquinho sobre a histórica recente dos dividendos, até antes dos múltiplos eu posso chegar nele. Está o mapa de calor para vocês anotarem as principais datas que a empresa divulgou desde o seu IPO. A gente vai comentar, eu vou comentar aqui sobre alguns destaques operacionais, o potencial da companhia, que não é 2024 e sim 2025, e está em cima de Borborema principalmente, e depois a gente cai aqui no fato atual, na foto atual melhor dizendo, ouro, temos notícia importante no ouro. Eu vou trazer o gráfico para vocês também. Quem investe na Aura, será que é só o Brunão ou tem algum tipo de fundo grande, algum fundo grande por lá? E aí nós terminamos na análise gráfica, a Aura que tem sido um ótimo ativo no curto prazo, principalmente uma expansão muito forte dos preços. Daí eu vou comentar sobre a minha estratégia, a minha posição que eu tenho feito na Aura, agora na parte tática, no final do vídeo. No mais, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazone, analista, CNPI técnico e você está aqui no Clube dos Dividendos, pessoal, canal que sim, compartilha ações fora do radar, BDR no caso aqui, e eu tenho a Aura, disclaimer sempre, para a Previdência. Ela é uma proteção da minha carteira, que outra hora era pequena. Com essa alta atual, ela chegou a ocupar a segunda maior posição e é por isso que eu vou falar lá na análise técnica que eu realizei um pouquinho de lucro e pretendo até, caso bata determinado preço, fazer mais uma realização. Bom, vamos lá, pessoal. Datas importantes para quem está posicionado na Aura ou pretende se posicionar, a tese de investimento nela, você basicamente vai ter uma mineradora de cobre, 30% e ouro, 70%. Nas localidades americanas, aqui no continente americano, tanto norte, central como sul, ela está conectada a México, Honduras, Brasil, principalmente suas grandes fontes de receita. A Aura, nas datas mais importantes, nós temos, pessoal, data corte dia 20 de junho, pagamento até dia 9 de julho, então 3,8% em menos de um mês, você vai bater aí os seus índices de renda fixa tranquilamente com essa BDR, o valor aproximado em reais é de R$1,84 por BDR, então isso pode mudar para R$1,78, R$1,86, vai depender do câmbio, a data é a data de pagamento aí próxima, até o dia 9 de julho, perdão, e o Yield, em relação ao preço de tela, pessoal, está em torno aí dos seus 3,8%, a Aura que está valendo seus R$46,95, até está cedendo hoje pela notícia da China, então até vou recalcular aqui, R$1,84 aproximada, vamos pôr R$1,80, para diminuir um pouco e o preço de tela de R$46,98, R$46,98, vai estar falando de R$3,8, mantém ainda R$3,8% de Yield, pessoal, então é um belo Yield, acho que chama atenção, a headline fica bonita, a Aura que pagou muito durante o primeiro ano do pós-IPO aqui no Brasil, e depois sossegou, trazendo aí uma certa desavença entre acionistas, principalmente pessoas físicas, 2023 voltou a pagar um razoável Yield de R$5,21, e esse ano aqui a gente inicia com R$3,8, vamos ver se a gente consegue chegar próximo de 2023, pessoal, é difícil calcular o preço teto da Aura, ou uma estabilidade de dividendos, por quê? É uma empresa ainda em expansão, é uma empresa ainda em expansão, algumas, boa parte das suas minas, são minas maduras, mas ela ainda tem projetos que podem, de repente, como o Gold Road aconteceu, não virarem nada, minha empresa acionar seguro, desinvestir, aquela coisa chata, então os dois últimos trimestres da Aura foram deficitários, empresa não deixa de ser cíclica, mineradora, tanto de cobre como de ouro, crufou a alta do cobre, recentemente uma alta forte, e também a do ouro, não tão recentemente assim, então é um momento para se estar aplicado na Aura, e não, na minha opinião, para se iniciar uma posição, é uma realidade já, o trade do ouro, que pode ter chegado ao fim, hoje, esse mês de junho, e anunciando ali, uma diminuição nas compras, até uma parada, uma pausa nas compras, tanto de cobre como de ouro, alguns metais preciosos, tem outros metais também que o governo estava comprando, e deu uma pausada, isso inclusive, gerou um certo mau humor para algumas commodities metálicas, no dia de hoje. No mais, voltando aqui, não só falando da tese, mas falando agora também do mapa de calor, pessoal, você que está interessado em taticamente, participar da Aura, já que são dividendos específicos e pontuais, é uma companhia de março, junho, e de vez em quando, de vez em quando não, março, junho, acho que é mais março que é volátil, não é sempre que ela paga em março, mas as datas cortes são em junho, meio do ano e dezembro, então semestral, se quiser participar dos dividendos, porque o IUD chegou a ser, por exemplo, em 2021, de 9,69%, uma companhia mineradora de ouro, então, talvez, taticamente, para quem me escuta e não goste de BDR, ou não goste da Aura especificamente, você queira navegar os dividendos, inclusive, recentemente, publiquei no nosso Telegram, agenda dividendos para junho, vou deixar o link na descrição para vocês, nos múltiplos, não é uma empresa barata, uma empresa que negocia duas vezes patrimônio, 23 preço-lucro, inclusive, o lucro, nos últimos 12 meses, ele é, ele existe, mas nos últimos dois trimestres, não existe, tá, então é importante saber que é uma empresa cíclica, olhar para o trimestre, você vai estar apanhando, não vai querer participar da tese de investimento, você vai ter que olhar muito mais, para o potencial da companhia, e aí são quatro minas atuais, Aranza Azul, Apoema, Minosa, e Almas, tá certo, uma evolução boa que nós temos aqui, a principal mina Aranza Azul, tá, mas quem conseguiu ter uma melhor performance no primeiro tri, foi Almas, tá, um crescimento ali, tanto em Almas, como em Minosa, tá, então é importante você acompanhar também a geografia, dessas minas, a companhia vem aumentando a sua produção recentemente, o terceiro tri, 23 para cá, é um aumento consistente, tá, o primeiro tri ficou empatadinho ali com o quarto, mas a gente já consegue ver nesse gráfico à esquerda aqui, tá, um gráfico mais bonito, coisa que não foi realidade do quarto tri 22 até o segundo tri 23, tá, essas são as principais minas aqui, da Aura, quando a gente olha para o potencial, e aí eu tenho, quem é membro do canal aqui, todo mês recebe o link do vídeo de acompanhamento da minha carteira previdenciária, né, e como ela faz parte, eu sempre comento com vocês pessoal, a Aura, eu só vou cobrar alguma coisa da Aura a partir do ano que vem, tá, porque tem esse grande projeto em Barborema, deve começar no primeiro trimestre de 2025, as operações, então, o ramp up, a evolução da Aura, fora as aquisições que ela fez, né, inorgânicas de outras empresas, tá, A Aura vai entrar no radar, tá na bolsa do Canadá, já não tá na bolsa da Nova York, né, e tá aqui na B13, então, ela tem uma certa dificuldade de acessar liquidez, por estar em bolsas não fortes, vamos assim dizer, não na NICE, praticamente isso, não nos Estados Unidos, então, saber que a liquidez é baixa ali, mas na parte de fundamentos, a Aura deve mudar de patamar, é a minha tese, em 2025, principalmente com esse projeto aqui de Barborema, beleza pessoal, então aqui, tá todo, vamos dizer assim, a possibilidade de ganho de capital, como o ganho de capital veio recente, tá, recentemente ela subiu bastante, é por isso que eu comentei no início do vídeo, olha, talvez não seja o melhor momento para você, iniciar o seu aporte em ouro, até porque é uma realidade de hedge já, há um bom tempo, Bitcoin, ouro, Bitcoin eu não entendo, mas ouro talvez o ciclo, seja de estabilidade no curtíssimo prazo, eu já chego no gráfico do ouro, tá, a Aura, como eu comentei pessoal, é uma empresa de aumento de receita, mas não de lucro, tá, então teve ali um não recorrente, de perdas não monetárias, da marcação de mercado, dos hedge de ouro, então o trader da Aura ali, não foi bom, não foi bom ao longo do primeiro trimestre, mas veja que, quarto tri e primeiro tri 24, foram deficitários, é um déficit pequeno, né, e por isso que nos últimos 12 meses, a empresa está tranquila, tá, não é uma empresa super alavancada, tá, então você não precisa ter problemas, não há problemas ali na alavancagem, tá, qual que é o problema da Aura, pessoal, o problema da Aura é simplesmente, a deterioração das minas atuais, e os projetos que a empresa às vezes encabeça, como foi o caso de Gold Road, tá, nos Estados Unidos, às vezes não dão certo, e aí você toma uma pancada, né, num trimestre específico, notícia do ouro, que é importante, pessoal, aqui é fluxo, tá, é muito importante mesmo, então os preços do ouro caem, com a China suspendendo a compra do ouro, após 18 meses de compra contínua, tá, Banco Central principalmente, então a China, douradaça, né, porque comprou muito ouro, isso ajudou bastante, tá, a precificação do ouro, fluxo pessoal, contra fluxo, não há argumentos, e agora a gente tem a China pausando, tá, suspendendo essa compra, vai voltar? Muito provavelmente, tá bom pessoal, mas a headline de curto prazo, faz preço no ouro, tá, o ouro que agora está no gráfico para vocês, eu utilizo, estou utilizando aqui o Gold, tá, ticker Gold, no Trading View, o ouro fez todo um ciclo de alta, tá, completou todo um ciclo de alta de curto prazo, então eu vejo o ouro, e eu vou mostrar esse ciclo para vocês, pessoal, no curto prazo, tá, estabilizando um pouquinho, da sua alta, tá, não digo revertendo para baixo, tá, agora sim, então Álvaro a 2.334, a onça trói, né, e a gente está ali, é o terceiro mês seguido, de caudas superiores no ouro, então, qual que é o cenário que eu imagino para o ouro, pelo menos, né, esse cenário aqui, lateralização, um tempo de lateralização, tá, então o ouro, para o segundo tri, terceiro tri, não deve ser ali um bom ativo, esse que eu quero falar para vocês, por isso que, esperem, né, no caso, dessa última queda, que eu circulei para vocês, foi uma queda de máxima, mínima, de 13%, bom, esperem 10% de queda no ouro, para voltar a pensar na Comorge, tá, que é para cima, sim, tendência de alta do ouro, é nítida, pessoal, tá, desde 2000, certo, desde 2000, nós temos ali o ouro, se eu tirar o gráfico, que desde 1970, ele está em alta, agora, ele passou de 1980, até os anos 2000, em queda, tá, eu imagino isso, agora, não, não imagino, tá, um cenário de estagflação, aqui para o, estagflação não, né, cenário de estagnação, para o ouro, não, não, imagino isso não, pessoal, aqui nós tivemos, a década da inflação, que foi a década de 70, e os juros cavalares, tá, aí os juros altos, bateram no ouro, tá, eu não acho que a gente vai ter juros altos, já foi o período de juros altos, e o ouro performou bem, então, eu vejo muito pelo contrário, eu acho que o ouro pode escapar, para mais uma alta, inclusive, tá, mas antes dessa escapada, passar ali um trimestre, um semestre, com uma queda projetada máxima, de 10, 14%, é, acho justo, e aí nós, alocadores, podemos voltar aí para o ouro, caso essa queda aconteça, se não, vamos surfar, e esse surf, pessoal, estou eu sozinho? Não, tem um baita fundo lá, bastante investido, que é a Capitalo, então, Bruno não está sozinho na aura? Não, tá, se alguém que me escuta está nela, você, e a Capitalo, a Capitalo tem mais de 7% da companhia, tá, depois o VanEck, com dois, Una, Capital com 1.45, Ruffer, com 1.28, e aí, Credit Suisse, BTG Pactual, Trust, e Hicks, né, alguns fundos da Faria Lima aqui, com posição pequena, mas veja que não é uma, uma, a empresa esquecida, 100%, tem gente ali, que tem posição, a Capital, inclusive, 7% é uma grande posição, pessoal, tá, bem, vamos lá, preço, pessoal, realizei um pouquinho em 45,24, e anteriormente em 41,49, foram os dois pontos que eu realizei, 45,24, 41,49, o que que eu faço agora, pessoal, o desconto para mim, obviamente, está abaixo dos 41, né, senão eu não realizaria, né, então, 41,49 para baixo, eu penso em voltar para o ouro, para a aura, comprinhas, antes disso, pessoal, o que eu mais me concentro é, fazer realização de lucro, do 49,84, até o 54,2, 53,10, principalmente 53,10, tá, então eu tenho ordem limitada, já lá, não, não, não acredito, que eu tenha ordem limitada, não, não me recordo disso, antes dos 50, então, por mais que seja uma resistência, no 49,84, pessoal, eu muito provavelmente, não vou realizar lucro, mas sim, no 53,10, se vier, eu realizo, tá, e os descontos, estão aqui no 39, tá, e 53, assim que tiver data X, pessoal, eu, eu reajusto os preços, tá, vai ser reajustado, bacana, então a aura, não foi um bom investimento do IPO para cá, mas quem, usou análise técnica, para quem, comprou bastante, no nosso fundo, né, então os vídeos mensais, e aqui, é a parte da análise técnica, que eu acho, que ajuda vocês, pessoal, a identificar fluxo, tá, é bem importante, para quem gosta, de investir para o longo prazo, tendo variações, na intensidade dos aportes, então você diversificar, a intensidade dos aportes, e análise técnica, às vezes ajuda, tá, às vezes não, sempre ajuda, tá, a investir, não só a especular, tá, nós tivemos dois fluxos aqui, finalizados, e a gente, eu, pelo menos, sempre nos vídeos mensais, né, comprei bastante, dos 24 aos 32, né, 29 ali, comprei bastante, nessa faixa de preço, e recentemente, aqui nos 30 e 40, né, então foram as duas faixas, de compra extrema, com o ouro subindo, e a aura lateralizando, e a empresa anunciou, recompra de BDR, recompra de ações, tá, isso ajudou bastante, e a produção, tem melhorado, tá, o lucro não vem, mas a produção, o futuro, né, tem melhorado bastante, recentemente, é o oposto, né, pessoal, a aura, fez aqui um ciclo de alta, completou, tá, então vou tirar o ciclo de baixa, e vou deixar o ciclo de alta, para vocês, então, por que que, é legal realizar, neste momento, porque estamos, no fim do ciclo de alta, na região ali, do fim do ciclo de alta, então para a aura, o próximo ciclo, na minha opinião, pessoal, é de queda, tá, ou de lateralização, seria isso que eu esperaria, tá, e aí o 39,53, o 38,5, são os principais suportes, assim como o 41,49 também, tá, não deixa de ser, é, eu vou pensar, a partir dos 41,50, voltar a comprar, por hora, faço nada, e espero os dividendos, certo, sem dúvida nenhuma, estou contente com esse anúncio, e talvez, realize um pouquinho de lucro, lá nos 53,10, beleza, pessoal, essa foi a apresentação da aura, para quem não conhecia, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo, não deixa, não esqueça de deixar o seu like, tá, e checar a nossa descrição, com sempre, links, de parceiros ou próprios, aqui, minha autoria, abração pessoal, tchau,